Oi gente, olha os cascalhos, vamos entrar para o meio do mato hoje, o Miguel já foi lá, até que tá um matinho bem aberto assim, tem até um triero né, será que é das vacas? E esse barranco é bom? Então, bem úmido né? Olha como que é molhado aqui, olha, tem água, olha esse barranco, eu vi de longe, olha, dá uma olhada nesse... Ai, puxa, entrou meu dói, o grusinho de cristal dentro dessa aqui, olha, que legal, o cristalzinho aqui dentro, nossa, e aqui né? Aqui não, tô falando aqui, então, tô mostrando aqui, olha, aqui não, olha aqui um buraco. Ela tem um veio aqui, olha, de coisa, né? Achei ali na rua. Achou umas gemas? Achei um deslinchador. Geminha. Olha, essa é boa. Achei minha garrafa aqui nessa água ali já também. Hum, que legal essa pedra, né? Aqui, achei de... Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Se tivesse sol, ia dar pra ver melhor. Legal flash, ver se brilha. Que geodozinho. Mas é muito grande pra levar embora. Deixa ela ir. Olha que louco aqui, ó. Ah, é mina, né? Eita. Ó, uma mina d'água ali, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. Esse aqui vai ficar na frente. Aqui, ó. Tá bem úmido, ó. Bem moeado. Ele também, olha. Vamos. Deixa eu tirar o zoom. Sai, zoom. O zoom aqui sai. Era eu. Rápido, caminho pra eu. Ai. Fiquei de barra. Não é moeada, tá moeada. Se tiver a garrafinha d'água ali, agora dá pra ir vir aqui, hein? Uhum. Lado. Lado ali. Uhum. Vai lavando pra ficar na rua aqui. Ai, ai. Pegamos na rua. Rua das pedras. Diz que não é pedra, né, gente? Diz que é minerais. Pedras de minerais. Onde nós estamos? Mato Grosso. Grosso. A gente esquece de falar onde nós estamos. O que é localização, por satélite, por e-mail, GPS e tudo, hein? Eu não sei dar coordenadas. Olha, que morro. Deixa eu mostrar a cachoeira que nós lava as pedras. Quando nós achamos pedrinhas, a gente lava. Deixa eu mostrar a cachoeira. Hum. Boa, boa, boa. Olha, tem um negócio lá dentro, né? Você viu? Tem um brilho. Uhum. Ai, me mordeu. Olha o barulho da cachoeira ali. Vamos ver se eu consigo mostrar. Longe. Olha lá. Cachoeirinha lá. Ó, deu zoom. Quis um... Um zoom potente. Só não conseguiu firmar a mão, né? Tremedeira. Ó. Vamos lá. Partiu. Ui. Desculpa. Ó, can de minerais. Pisando nos minerais. Olha esse vermelhinho. A água veio de longe. Ó, que linda. Uhul. Mas não vou levar, não. Já levei dessa um dia. Tchau, gente. Depois nós volto, então. Bora. A ponte. Ó a visão que linda. Mato. Tchau, gente. Depois nós volta. Tchau.